Música Olha a Celina, a Beira Não, não, não só a capa Não, não só a capa Não, não, não só a capa E aí Acaba, acaba, acaba O quê? Acaba, acaba Para amanhã! Para amanhã! Para amanhã! Já todo dia perdeu! Será que vai monetizar? Oi? Fica a música, monetiza? É só ele pôr, né? Será que o pai agora virou? Ei, eu tô, bai! É, tu te comeu, né? Vamos, agora vem cá! Eu vi todo mundo um beijinho, você não! E hoje não beijinho! É que ele é! Ele não gosta de homem! Ele é difícil! Ah, você gosta de homem? Para tudo! Só tô tocando no rádio! Quero saber se é uma verdade! E se você gostou, não! Sua! Sua! Para tudo! Aumenta só e curte o momento! Corre e vê se ainda deu mal! Dividir comigo essa emoção! Agora eu ganhei o YouTube! Essa emoção! Espera um instante esse dia! Eu não quero ver se você é grata! Um telinho pra cá! Um telinho! Pra cá! Telinho! Vai lá! Vai lá! Vai lá, moleque! 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 Esse moleque! Espera, que é na hora! Deixa mal! Regulado! Eu,기ilado! Você já quer ver se você é grata! E hoje mesmo passou. Passa aí, nossa. Alguma noite,he! Re dragada roda! Cuidado! Vamos, arregada, cara! Vai lá, moleque! Com aebica! Se você quer消 Segy fermentar voa! Não, não. Ele gosta de homem. Chamou o Gabi para o beijo dele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar o meu Deus. Eu vou pegar o meu Deus. Eu vou pegar o meu Deus. Olha só e curte um momento. Olha e vê se ainda dá tempo. Dividir comigo é emoção. Essa emoção. Esperamos tanto esse dia. Olha, filhos olhos aqui. Olha, filhos olhos aqui. E vê se o irmão é um mamadão. É um mamadão. Como eu queria estar do seu lado. Pra fazer valer no passado. Você vai se ouvir nessa canção. 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 Para a luta e para o nosso sentimento pra fora. Desculpa eu te ligar nessa hora. Mas jora com isso. Alô, Raul 019. Você faz parte dessa história. Bom dia, galera. Boa tarde, né? Onde é aquele negócio lá? Rapaz, eu quei o bêbado. Hoje estou na ressaca, amor. Meu Deus. A Jess nem quis ir para não beber comigo. Para de beber, hein, Jess? Até parece que eu bebo. Quem vê assim? Agora eu vou filmar o povo lá. Onde estava todo mundo beijando. Onde que gravei, todo mundo beijando. E hoje está todo mundo aí, ó. Está tudo de ressaca. Vou lá ver como que está. Se tiver alguém aí, né? Foi tudo embora. Será? Eu acho. O povo foi embora hoje cedo? Os caras? É. Já foi. Nossa, o povo acordou tudo. Eu ia gravar agora a cara de ressaca de todo mundo? Foi todo mundo embora. Hoje todo mundo beijando na boca e tal. Bebendo. Você queria dar a boca e tal assim. Meu Deus, vou lá filmar. Olha isso aqui, ó. Isso aqui já é a cara da ressaca. Ontem lá dando beijinho. Não, não beijei ninguém. Você bebeu ontem? Não sei nada. Ah, aprendeu? Foi a única que me bebeu ontem, então. Fui. Ficou bêbado? Deu trabalho a noite pessoal? Não, não deu trabalho. Mas ele estava abrindo. Tem alguém aí? Tem só a menina de Calicalon. É. A Gi. A Ana e o Marcelo. Marcelo está aí? Está. Está lá em cima, cara. Então põe uma dessa lá em cima. Vamos ver lá. O povo foi tudo embora. Está louco aí? Estou com a cara de ressaca. Olha que susto. Olha isso. Olha a cara dele, Scott lá, dando beijinho e amorzinho da noite paulista. Ah, não. Hã? Se noite paulista. Aí hoje está nessa situação. Ih, amor. Parece um leão, parça. Olha o Júnior só me pega. Faz assim, ó. Faz assim. Faz. Meu Deus do céu. Que leão. Olha o outro. Oi, nossa, gente. Todo mundo morto. Cadê? Hoje dando beijinho, alegria. E hoje tudo de ressaca. Dei beijinho. Você não deu, não? Não. Eu gravei aqui. Não. Você não deu beijinho? Não. Você não deu selinho, pelo menos. Ah, selinho. Beijinho. Bom, velho. E ele ficou apaixonado, hein? Eu não sei o que ele ficou. Mas ele falou que já tinha dado uns beijinhos em você antes, é verdade? Você deu uns beijos nele? Não. Ele falou pra nós que ele te beijou lá no... Tem uns beijinhos nela ali, ó. No canto. É que eu não gosto de ficar em público. Te juro que deu. Tá todo mundo atrás de você, Marcelo? Tá bom o quê? Oi? Tá. Mãe, teu avô. Parece que... Parece que... Você tinha que fazer um currículo. Que currículo que você tinha que fazer? Ih, mano. E é isso? Que tá pedido e a que tá lá embaixo é a minha. Tá bom, eu peguei. Não, eu peguei. Sim, aí a mãe falou, eu tô com o outro. Que susto. E aí? Ressaca? Não bebeu muito ótimo, não? Não, eu tô jogando com as coisas. Nossa, eu tô doidinha de ressaca. Olha, olha essa aqui, meu. Que susto. Já tem o leão com as tranças, essa daí. A outra ali, cadê o leão? A outra ali não tem nem tranças. A outra já tá com assim, ó. E aí, o cabelão. Olha essa aqui. Não, nem fala do meu. Acho que é lindo. Ah, não, mãe. Carina, você pode até se arrumar aqui. Continua sendo um leãozinho. Brincadeira. Bora. Bora. Eu tô indo, eu tô indo já. Vai pra onde? Eu tô indo no bairro. Oi, mãe. Tá querendo ir? Tá querendo ir? Vou. Nossa, olha lá. Olha a cara da Discord, ó. Ressaca. Ah, não. Olha o Vini, olha aqui. Olha, tá morrendo. Hoje tudo dando beijinho. O povo foi até embora cedo. Tirei pra filmar pra terminar o vídeo. Cadê o povo? Você vai embora, você mudou tarde, cara. Você é louca. Tarde, acordei aí, era só três horas da tarde. Mentira, agora é que horas? Agora é doze. Oxe, o Marcelinho tá aí? O Marcelinho viveu, viu? Ontem ele viveu, hein? Hoje, essa madrugada aqui, você é louca. Uma barulheira. Mas agora eu não sei se é no quarto da Jappe do Vini ou se é no quarto do Marcelo. A minha prima dormiu no quarto, você não viu ela? Eu vou falar a quem? A minha prima. Quem que é a tua prima? A de Olhos Claros. Ela tá indo embora. Eu não vi antes, tava ruim ontem, mano. Não, mas você é liberal mesmo, hein, parceiro? Já tá liberando. Entendi. Ô, Vini, agora eu entendi por que você se apaixonou. Por quê? Traz até a prima. Ah, é que eu falei, né, mano? O barulho foi tão grande que eu achei que tinha seis pessoas lá dentro. Aprova lá. Não, o barulho tava ali. Já tem a legenda do vídeo. Vini fez trizal. Iiii. Com a prima. Com a prima. Com a prima da Jappe. Com a prima da Jappe. Você veio e viu, ela tava aqui, tá vendo? Você foi recordar, tá? Não, ela veio ontem ou hoje? Ontem. Tá bêbado, né? Nossa, eu tô terminando o vídeo porque eu comecei a gravar e não terminei. Aquele porco do bêbado. Aquele. Oi? Quer comer, não? Eu só vou terminar aqui, volta um minuto. Vai, vamos contar. Cinco. Pronto, acaba com o vídeo aí. Traz o meu vídeo aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Comenta e se dá. Nossa, que desânimo. Já é nóis. Eu tô bêbado. Muito sério.